Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra Aqui na Hamburgueria The House em São José dos Campos Estou falando aqui no canal 312 e hoje vou falar para vocês aqui Os incríveis parques de Miserys Um jogo aí da Dijon, que está estreando a Dijon aí no mercado A Dijon que vai trazer o herói de São Vilano, meu jogo aí Logo logo aí no financiamento coletivo Recebi essa semana o parque, já coloquei aqui na mesa Então, Vink, chega aqui pertinho Não sei se vai dar para enxergar, mas olha a textura da caixa Que coisa gostosa Nossa, que produção este jogo Antes de falar do jogo em si, eu queria mostrar para vocês Olha o insert do jogo Que capricho, vem as peças todas separadinhas Para facilitar o setup De cada um dos tipos de parque O jogo está super caprichado O manual aqui O pessoal reclama, às vezes, muito do jogo nacional a questão do manual Está vendo? O manual com vários exemplos aqui Então, deixa eu pegar aqui, está vendo? Você vai pegando cada página aqui do manual Tem vários exemplos Então, as regras muito bem escritas Eu achei bem claro aqui Peguei zero dúvida para poder ler e jogar Olha aqui o bloquinho aqui de pontuação também Tem um capricho danado Está vendo? Então, qual que é a pegada aqui do Infíveis parques de Mismis? Você tem que montar o seu parque de diversões E aí, assim, é aquele jogo que você tem que tentar ir fazendo combos aqui no seu tabuleiro Que você vai ter a sua renda Dependendo das atrações que você vai colocar no parque Aquilo ali vai te dar dinheiro E também pontos de vitória Então, algumas atrações são muito boas para te dar dinheiro Outras são melhores para pontos de vitória Outras te permitem comprar mais peças por rodada Então, assim, é aquele jogo que você tem que fazer aquele Eu chamo de trade-off, né? Às vezes você abre mão de uma coisa para poder ter outra, né? Tem determinados tipos de coisa que vale mais a pena você fazer no começo do jogo Para você ter aquilo ali toda rodada E tem coisas que valem mais a pena mais para o final do jogo Para você realmente bombar no seu parque de pontos de vitória Tá? Um jogo muito divertido Eu adoro esses jogos que você tem que combinar as coisas espacialmente Para montar combos, né? Então, um bom exemplo aqui são as atrações, ó Um pouco essas aqui, ó Tá? Tem um amigo aqui com uma música aqui perto, né? Vou tentar falar mais alto Obrigado! Certo? Então, aqui, ó Por exemplo, esse carinha aqui, ó Ele vai te dar uma renda adicional Por lojas de presente Restaurantes que estiverem próximos Você pode combinar restaurantes para fazer uma praça de alimentação E isso te render mais pontos no final No final do jogo E também te dar mais rendimento durante o jogo Tá? Então, você vai combinando espacialmente Mas você tem, ó Chega aqui pertinho do tabuleiro Tá? Você tem que ir colocando aqui os caminhos, né? Para que consiga-se a partir da entrada do seu parque Chegar nas atrações Né? Então, você tem que ir espacialmente tentando ali Fazer todas as... Tentando otimizar, né? E aí você tem as peças que vão entrar em jogo aqui, ó Mostra aqui um pouquinho o tabuleiro, né? As peças que vão estar entrando em jogo durante a rodada E também variam de jogo para jogo, né? Você sempre tira algumas que não vão estar participando daquela... Daquela rodada E aí, assim, muito divertido Maquininha de pontos Jogo rápido Muito legal Recomendo de produção caprichadíssima Recomendo demais o Incríveis Parques de Miss Liz Estreia aí com chave de ouro Abrindo com chave de ouro aí A Dijon aí no mercado Tá? Para fechar Eu queria, assim, ressaltar a questão da arte do jogo Porque cada pecinha dessa Tá? São várias que tem no jogo, né? Cada atração dessa do parque Tá vendo, ó? Cada atração do parque Tá? E com vários temas É uma ilustração diferente Que capricho esse jogo Galera Não deixem de experimentar Não deixem de jogar Incríveis Parques de Miss Liz Guerra Recomendando Um abração E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL